Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, com a nossa alegria, com a nossa pílula, com o nosso amado Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 1º de novembro. Olha só, penúltimo mês do ano. Já, já estamos falando de 2018. A pergunta que fica no ar é o que você anda fazendo com esse ano que está acabando? Como é que você tem feito as suas escolhas? Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que eu tenho certeza que diz respeito à maioria de todos nós. Pare de procrastinar e comece a agir! Quantas pessoas, infelizmente, são adeptas da famosa empurroterapia? E vêm deixando para amanhã coisas que precisam e que podem fazer hoje. Imaginem só, meus amigos, quantas leituras você está deixando de fazer, quantas conversas você está deixando de ter. Imaginem quantas, talvez, experiências proveitosas para o seu espírito, para a sua família, para a sua saúde você não esteja experimentando por causa da procrastinação. Vocês sabem que, quando a gente fala do Evangelho, constantemente eu digo isso aqui, o Evangelho a gente tem que viver no dia a dia, no nosso cotidiano. A gente se esquece que o Evangelho não foi fruto do nada. Pelo contrário, quando Jesus veio estar entre nós, havia um planejamento muito sério. Tanto isso é verdade que ele fala, eu não vim para destruir a lei, sim para cumpri-la. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento, todos davam nota da presença do Cristo com séculos e séculos de antecedência, o que mostra um claro planejamento espiritual. Então, Jesus não veio aqui na Terra do nada. Houve um planejamento para que isso acontecesse. Do mesmo jeito, aconteceram com outros grandes líderes espirituais. Cada um deles, ao reencarnar na Terra, obedecia uma ordem divina. Não foi do nada. Há um projeto para que o nosso planeta evolua. Onde eu quero chegar? Gente, se o planeta que é o planeta é regido por projetos espirituais grandes, há uma organização, como é que nós, aqui na nossa vida, vamos viver de maneira desorganizada? É incabível. E o problema é que muitas pessoas querem evoluir espiritualmente, mas não se preparam para isso. Não tem uma organização, uma disciplina. Acham que simplesmente as coisas acontecem do nada. Não, não acontece, não. Você sabe que quando Santo Agostinho foi para a igreja que estava nascendo na sua época, ali nos idos dos anos 340 e 345, ele foi conhecido como o grande santo administrador. Exatamente! Além de um brilhante teólogo, Santo Agostinho era um grande administrador e ajudou a organizar as finanças da igreja católica que ora nascia e, consequentemente, fundou as bases da igreja. Portanto, ele é respeitado dentro da igreja até hoje. De novo, a organização. Quando nós vamos estudar a estrutura psicográfica, por exemplo, de Chico Xavier, maravilhosa, mais de 400 livros psicografados publicados em existência, em vida física, fora os outros que foram publicados depois do seu desencarno. Gente, tudo foi programado. André Luiz, por exemplo, nós já contamos isso aqui na nossa pílula um tempo atrás. Ele se aproximou do Chico mais de 600 vezes, treinando aproximação mediúnica e afinização, antes de publicar o nosso lar, de começar a escrever o nosso lar. De novo, organização. Então, amigos queridos, é muito importante ver que essa lição vem do alto. Se você quer melhorar sua vida física e, principalmente, espiritual, não tem espaço para ficar procrastinando mudanças, ficar procrastinando para se organizar. O ano está passando e muita gente, de novo, está com a vida bagunçada, não é por causa de uma prova ou expiação que foi imposta, não. Às vezes, nós mesmos é que criamos as nossas expiações. Parou para pensar nisso? Eu falo assim, com a nossa falta de organização. Então, vamos lá? Pílula do nosso amado Evangelho de hoje, que é sugerir a você, organize-se para parar de procrastinar e começar a agir. Pegue um papel, uma caneta, como sempre, coloque no papel onde você precisa se organizar. Quais são as cinco principais metas que você precisa resolver para terminar o ano de 2017 em paz com você mesmo? Podem ser questões materiais, conversas pendentes, questões ligadas à sua área espiritual, atividades que você quer começar, talvez a consulta médica que você está postergando, prorrogando, começar seu exercício físico, talvez ler aquele livro maravilhoso que vai ajudar seu espírito, talvez começar seu trabalho social, talvez fazer aquela viagem que você está planejando. Não importa, gente! Planeje-se! Ajude Deus a te ajudar! Essa frase de Emmanuel é fundamental para todos nós. Nós precisamos criar nossa reforma íntima, meus amigos, com consciência. Não adianta a gente achar que simplesmente levantando e dormindo do nada, virando e vivendo no piloto automático, que as coisas vão funcionar por si só. Não funciona, não! Porque, se funcionasse, todo mundo era iluminado. E não é isso que acontece. Então, vamos parar de procrastinar e começar a agir! Vamos ajudar Deus a nos ajudar! Evangelho também é, sim, sinônimo de organização. É uma organização flexível, mas, ainda assim, organizada. Então, vamos lá! Organize sua vida! Nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a colocar em ordem a sua vida pessoal, sua vida material, estabelecendo metas, prioridades daquilo que você precisa agir, a fim de que você pare de fazer empurroterapia e, com certeza, ajude o seu anjo protetor a ficar mais feliz. Vamos fazer com que os nossos espíritos amigos também tenham o Natal mais feliz, não é? É claro! Você acha que eles não vão ficar contentes e nos verem mais felizes? Eu falo, meu Deus, até que, enfim, a ficha desse encarnado que eu cuido começou a cair e ela está se ajudando, parando de empurrar com a barriga as coisas que têm que ser bem resolvidas. Está bem, meus amigos queridos? Olha, deixa eu fazer um convite especial. Já que nós estamos falando de organização, vamos nos organizar, não é? Amanhã, dia 2, é um dia especial para todos nós, pelo menos no Brasil. É o feriado dia de finados. Amanhã a gente vai ter uma pílula especial sobre essa questão da desencarnação, né? Lidar com a morte e, ao mesmo tempo, com a vida, enfim. E, à noite, dia 2, vou retornar com muita alegria ao Joana de Ângeles, maravilhoso centro, né? Casa Espírita incrível, que está lá no bairro 1º de maio, lá em Belo Horizonte. Nós vamos fazer uma palestra amanhã. O convite está aqui para vocês. Se você não recebeu o convite, cobra de quem te enviou essa pílula. É que tem o endereço, tem o tema, tem tudo direitinho. Vai ser uma alegria enorme. Se você é da Grande BH e quiser participar, a casa é grande, cabe bastante gente, tem um lugar para estacionar lá fora. Então, vai ser ótimo. É um momento de a gente refletir em conjunto sobre o Evangelho, falarmos melhor sobre a organização. E, claro, se eu tiver o privilégio de te conhecer, lhe dar um abraço carinhoso, vou ficar muito alegre e feliz também, tá bom? Então, é isso. Que Deus te abençoe. Luz e paz para todos vocês. Vamos nos organizar, inclusive, para você ter mais tempo para divulgar a pílula do Evangelho, montar seus grupos, suas listas de transmissão, para a gente ajudar a fazer do mundo um lugar melhor para todos nós. Tá bem, meus amigos? Então, ótima quarta-feira para você. A gente, como sempre, vai se falando. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Ajude Deus a te ajudar. Organize-se e pare de procrastinar e comece a agir hoje mesmo! Tchau, tchau.